Olá pessoas, eu sou a Ego Eu sou a Gabriela Esse é mais um vídeo de Reactive E agora nós vamos mostrar vídeos desse canal Qual é o seu vídeo da mulher? Os melhores tiktok de comédia Vamos ver se não vamos ser criarianas Ah, que tal? É, você Que isso? É uma girala Caraca Parado Misericórdia, pode ir lá Parado 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 Eu acho que vai chover, mano, outro ovão. Ah, Marília, deixa eu ir no banheiro limpar, porque eu acho que dessa vez, mano. Oxi! Pena, eu não sabia que era o botão. Pena, anima, anima. Não, 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 não. Oi, amigo. O primeiro, o que acontece? Oh, meu Deus. Oh, amigo. Caralho, você. Oi, meu Deus. Ratatouille. Aí, rapaziada, descobri que pra ter toiquinha é só começar pra cagar, olha. Parece que eu faço academia aqui de lado. Ah, não, não, não. Ahahahahahahahah! Caraca, carregou como uma criança Tá porra O localinho do lado, tá? Aí ó rapaziada, hoje a gente vai tentar derrubar o trem aqui Vamos ver no que vai dar Rapaziada Escutem o livrinho da Mônica Fala Que porra Presta atenção nesse vídeo Esse bosta aqui abre a garrafa de coca embaixo da água E quando ele faz isso, todo o gás da coca sobe Só que a coca continua ali dentro Como que ele faz isso? Sei lá porra Tem um cavalo ali Nossa Ainda bem que eu não sou testuda Tu é doido, sai do meia eda Sai do meia eda E aí ra diabo E aí já quebrou o sapato do cara Quebrou o sapato do cara aqui Vem, vem, pitirico, pega Moça, moça, moça Você não é que fica com a espiranga? Com a espiranga? É Eu não sei não Mas você conhece o cantor Zé Felipe? Conheço Ele tá ali atrás Coloca o capacete que lá vem E aí pedrada Caralho 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 Porra Porra Embora no desfile das modelo Só porque eu perguntei Quanto é o programa E meu amigo Bezin que fez uma tatuagem Do Cesar dos Planeta dos Macacos Novo Bezin tá preso há 6 anos no Paraná Olá Sunny O que você tem a dizer Sobre o preço do dólar que tá caindo Eu vi esse vídeo aí Eu vi esse vídeo aí Oxi Como que eu esclavo os meus dentes? Que bizarro Se você lambeu o cotovelo de alguém Enquanto ela não está prestando atenção Ela não vai sentir Porra é essa porra Branca é o caralho Sua negão da pele clara Fala pra mim Ai pá E meu mano Ai pá Qual minha porra Ai pá Quer isso que eu acho Ai pá Quer cedo gravar Ai pá Fala pública Falar pra vocês que as vezes os caras fazem algumas coisas Que eu realmente não consigo entender a motivação Cara Cara Que que você tá fazendo Pô esse cara botando açúcar no bagulho com a pene Isso não é funil não Isso é peneiro Olha só Caraca mano Olha Misericórdia Pô Tu arrumou uma mulher menor Sozinho Então se mata dentro de casa Tá Olha É um queixo de 7 centímetros 8 centímetros né Qualquer um consegue ter um queixo desse Boca muito boa Volumosa Formato do narizinho Empinadinho aqui em cima Não sei se ele fez rinoplastia Provavelmente sim Que a gente consegue ver que ele é um cara muito vaidoso O formato do crânio dele de míssel Não sei se isso é genético Ou aconteceu algum acidente Quando ele era mais novo Mas Um boneco Resolve esse problema Crânio de míssel Ele faz progressiva né A gente consegue ver Tô aqui meia hora esperando o feijão descongelar Tá quase secando Já nada de descongelar Vai amassar com o garfo A mãe da beterraba Vai ficar aqui até amanhã Não sei se ele é um cara muito A mãe da beterraba E a mãe da beterraba E a mãe da beterraba É um cara que a gente consegue ver A pai daisi Ele faz igual que ele é um cara 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 que ele há muito maior Caralho, a barata E eu, logicamente, falando A barata tendia a viver de 1.500 anos E consegue Eu vou trazer o HD, se você não Meal Meal, meal Meal Você não vai fazer isso para você Depois de duas horas de espera Finalmente o meu sushizinho chegou Hora de comer meu sushizinho Você pode tirar o olho da minha comida? Foi mal, meal Mano, olha aqui Mano, eu já vi um bicho desse live Esse bicho é drogado, ele está andando de costas, mano Ó, eu vou desvirar ele Vai, já vi um desse aqui Calma aí, vou desvirar devagar Isso não vai machucar Aí Ele está dobado Ele está me começando a andar de ponta cabeça Ô, mata essa porra aí, velho Não, coitado Coitado do caralho Ô, Vina, vai ficar famoso Essa foi engraçada, mas eu tinha alguns repetidos É, muitos também Muitos eu também já tinha visto Mas sei lá, acho que você gostaria desses Eu vou dar um fone para a gente de presente Não, não Te agradeço Pô, o meu está saindo O meu está ferrado Eu tenho que ficar botando com Tem um elástico de cabelo dentro E eu vou poder não ficar falhando Mas esse é o canal de Brasil Eu já vi esse comando Nós vamos se gostou desse Se lágrimas Nós vamos ter vontade de contar Do meu zé de sete Nós vamos ver o canal Você vai dar um abraço Beijinho De copo cheio Cheguei pra virar Um filme Na cena Só pra relaxar Vizendo na night Eu sou o curiga Fiei a ponta Só pra desenhar Escrevendo uma música Eu sou tipo um band Speed flow Eu sou uma relaxante Jentando a barriga Tipo um anjante Não sou perman Mas eu vou avante Não é ser rico Mas procuro ser De cast em cast Eu vim pra fazer Eu vou rimando Até aranquecer Tipo brasileiro Eu vou abastecer